Graça e paz a todos! Sejam bem-vindos ao canal Descobrindo! Antes do vídeo começar, peço para cada um de vocês nos apoiar deixando seus likes. Assim, o YouTube levará este conteúdo para mais pessoas. Também te convido a inscrever-se em nosso canal se não for inscrito e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. Ah, e antes que eu me esqueça, não se esqueça também de ativar o sininho das notificações. Dessa forma, você não perderá nenhum dos vídeos que ainda serão postados. Hoje, o que eu trago para todos é uma revelação fortíssima que a nossa irmã em Cristo, Deise Santos, recebeu da parte do Senhor. A irmã relata que acordou apavorada e clamando ao Senhor. Ela também questionou a Deus o que significaria tudo aquilo que ela viu. A irmã Deise relata que haverá uma catástrofe natural que abalará e atingirá a muitos. Ela gravou o vídeo há mais ou menos três meses atrás e pode ser coincidência ou não. Mas esses últimos dias tem sido muito tenso e estranho. Primeiro, a notícia de que o relógio do apocalipse foi adiantado. E depois a notícia que o núcleo da Terra pode ter parado. São duas notícias que nós cristãos sabemos o que pode significar. E antes que eu me esqueça, eu fiz um vídeo falando sobre este assunto e o que pode significar e acontecer. Então depois vai lá e assiste. O link dele está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E para você que diz que isso pode ser só coincidência, vai vendo, viu? Fica de olho nas notícias que as coisas muito piores serão noticiadas. Estamos no fim dos dias e ai daquele que não estiver firme na presença do Senhor. Sem mais enrolação, vamos assistir juntos essa revelação da Irmã Deise. Depois voltaremos a comentar. Desde a madrugada desse dia que eu estou com um sonho que eu tive. Desde que eu tive esse sonho, eu estou relutando. Eu não queria contar para vocês. Realmente a minha alma está abatida. Eu não consigo ficar quieta. Eu durmo desde a madrugada e eu não consigo me desligar do sonho que eu tive. Gostaria de passar aqui para contar esse sonho para vocês. Eu tive um sonho muito simples e muito rápido, incrível, mas que me deixou muito apreensiva e eu vou compartilhá-lo com vocês agora. Essa madrugada eu não lembro direito a hora. Eu digo que era mais de duas horas da manhã, porque eu tinha levantado antes e tinha visto o horário, né? Então eu voltei a dormir. De repente eu me vi em um lugar como que se fosse um lugar onde tem mangue, sabe? Onde se pesca caranguejo. Eu via como que umas árvores e nas raízes dela, como que se fosse dentro. E eu via como que se tivesse um rio perto desse mangue. E eu, nesse sonho, como que eu fui levada a esse lugar. Não sei onde era esse lugar, que parte do Brasil. Mas de repente dava um vento muito grande. Só que esse vento só passava. E ele não destruía nada, mas era muito forte e as pessoas chegavam a sentir e ouvia o barulho do vento. Ele só passava, mas nada fazia. Tudo ficava intacto no seu devido lugar. Mas de repente eu ouvia um estrondo. E esse estrondo, como que alguma coisa estourava. Eu não via o que era. Eu só ouvia. E quando eu ouvia, eu ouvia muito choro, muito grito de gente desesperada correndo, alguns correndo, chorando. Queria ligar para os familiares. Era um alvoroço muito grande. E muita gente sumia. Aí eu olhava para o céu. O céu de repente ficava ennegrecido. Ele escurecia, porque estava com nuvens muito carregadas de chuva. Era como que se fosse um início do dia ou um fim de tarde. Mas que ficava ennegrecido por conta das nuvens carregadas. E eu olhava para o céu e dizia, meu Deus, o que é isso? E eu com a criança carregando nos ombros e o meu esposo do meu lado. E eu via muita gente correr desesperado. Porém, acontecia uma catástrofe muito grande. E eu ouvia alguém me dizer, eu não sei quem, eu ouvia uma voz que dizia assim, vai acontecer. Clame. Porque vai acontecer uma catástrofe muito grande. Vai ser causado pela natureza. Aí eu começava a clamar. Eu dizia, Senhor, tenha misericórdia. Muita gente sumia. E nesse sumiço dessas pessoas, todas, eu via uma geração, uma grande quantidade de jovens, de adolescentes, de crianças, de 10 anos para cima. E eu olhava todo aquele povo, mas o povo estava como que o coração duro, como que eles não sentiam o que estava acontecendo no momento. Eles só queriam saber deles, eles queriam saber só se eles estavam bem. Eles não ligavam para o que estava acontecendo. E eu dizia, misericórdia, meu Deus, o que está acontecendo com esse povo? E eu ouvia uma voz de novo. Pela segunda vez, essa voz dizia, vai acontecer uma grande catástrofe causada pela natureza. E eu dizia assim, mas por que que esse povo está como que se nada estivesse acontecendo? E com que aquela voz que falava para mim, ela falava dentro de mim e dizia, porque o coração está endurecido. E eu ficava com aquela tristeza, eu ficava abatida. Eu ficava tão assim que parecia que eu estava em luto. E eu dizia assim, meu Deus, tenha misericórdia. Em meio a tudo aquilo, muita gente sumia. E nesse sumiço, eu via como que o meu esposo estava do meu lado, ele sumia também. Só que ele não tinha sido acometido daquela catástrofe, mas ele sumia dali. Aí eu dizia, Senhor, esse estrondo foi o Senhor que voltou. O que será que está acontecendo? Porque o meu marido, imediatamente eu me ligava, que tinha acontecido um arrebatamento ali. Eu dizia assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Por que que o meu marido subiu e eu não? E estava eu e uma criança, essa criança era a minha filha. E foi onde a minha alma se perturbou e ficou abatida dentro de mim. Porque, de repente, o sonho já está caminhando para o fim. Alguém chegou e fez assim. Eu vi como que uma mão fazia assim. E eu começava a ver dentro de mim, dentro da minha filha, dentro daquelas pessoas. Eu começava a ver como que se fosse um emaranhado de raízes. Como que aquelas raízes daquele mangue fossem dentro das pessoas. Como que se fosse dentro de mim. E eu olhava e eu dizia, Senhor, mas eu não entendo o que isso quer dizer. E eu acordei com essa pergunta. Eu acordei com temor. Eu não tive medo, mas eu tive um temor muito grande. Eu fiquei muito temerosa. E eu disse, Senhor, o que é que está acontecendo? Meu Deus, tenha misericórdia. Meu Deus, livre as famílias. Meu Pai, tenha misericórdia. Eu só clamava ao Senhor e pedia que Ele tivesse misericórdia. Eu não conseguia falar outra coisa quando eu acordei. Eu disse, Pai, se eu cometi algum pecado. E que eu não sei, que eu não lembre. Que porventura eu esqueci. Se existe alguma coisa que pode impedir que o Senhor arrebate a sua igreja. Isso depois que eu acordei. Se pode impedir no momento do arrebatamento de sua igreja que eu fique. Pai, me perdoe. Me mostre onde foi que eu errei. E quando eu disse isso, veio uma calmaria muito grande dentro de mim. Mas essa calmaria veio com a mesma voz que dizia, acontecerá, vai acontecer uma grande catástrofe. E ela vai ser causada pela natureza. E a mesma voz que me dizia isso, me dizia assim, há muitos vivendo de aparência. Porém, dentro de si, muitas raízes têm sido geradas dentro deles. Da falta de perdão, de amargura. E tem preenchido o espaço e não posso trabalhar. Com isso as raízes têm endurecido o coração. E não tem ouvido, não tem prestado atenção nos sinais que dou e que estou tentando falar. E isso era uma voz que falava dentro de mim. E olha que eu já tive muita experiência com Deus. Eu já tive muitas experiências para honrar a glória do Senhor com coisas sobrenaturais. Só que realmente é espiritual ou está ligado no trono da graça para entender. Mas nesse momento não vem ao caso. Mas nenhuma experiência foi igual a essa. Então, eu gostaria de passar aqui e contar esse sonho para vocês. É, meus irmãos. Nesses últimos dias temos visto vários relatos de sonhos e visões. Crianças, jovens, idosos. Todos relatando praticamente as mesmas coisas. As mesmas visões. Alguns vêem a volta de Jesus. Outros são concedidos visões para alertar a nação de possíveis catástrofes. E por aí vai. O que devemos fazer como cristãos em relação a isso? Apenas não ignorar esses avisos. Devemos sempre estar atentos aos sinais. Devemos sempre ouvir o que o nosso irmão em Cristo tem a dizer. Porém, sempre devemos analisar e guardar e observarmos. Sempre estarmos vigilantes. Claro, sabemos que muitas pessoas hoje em dia podem dizer que tais revelações vieram da parte do Senhor. E no fundo é só para querer chamar a atenção, né? Sempre tem aquele que ao invés de colocar Jesus à frente, coloca ele mesmo. Porém, da mesma forma que temos charlatões em nosso meio, também existem aqueles que são sim, fortemente usados pelo Senhor. Por isso digo, devemos analisar, porque assim como eu, eu tenho certeza que vocês também sabem quem realmente está entregando algo da parte do Senhor. Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de compartilhar para alertar mais pessoas. Isso é muito importante. E se caso você não tiver para quem compartilhar, só basta deixar seu like aqui e o YouTube vai se encarregar de estar entregando este conteúdo para quem precisa. E antes que eu me esqueça, te convido novamente para inscrever-se em nosso canal se não for inscrito. Você será muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti